Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom dia, Gael. Oi, padrinho. Você conhece? Eu e o pai dele somos como irmãos. O que a gente vai fazer vai ser pela nossa família. As pessoas à nossa volta têm muito dinheiro. Dinheiro que fizeram prejudicando os trabalhadores. Como é que tá meu filho? Só pra você saber, vai ter que raspar as economias. Alguma vez você já ouviu vozes? Da próxima vez que você trair um amigo, que seja uma má pessoa, esse cara é legal. Querem que eu traga alguma bebida? Você vai treinar e viver a sua vida como faz todo dia. Aqui nessa família tem uma tradição de trabalho em equipe. Aos amigos, tudo. Aos inimigos, sequer a justiça. Tá fazendo o que, mãe? Tô limpando. Vai saber que experiência o seu pai fez aqui. Eu vou investigar para encontrar o seu amigo. Sem que saiba que foi um sequestro. Era seu amigo. Você entregou ele. Essa família é uma bomba relógio. Nessa casa não tem segredo. Aos inimigos, sequer a justiça. 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 Obrigado.